Olá galera, chegando em pregravação de mais uma temática do nosso curso online voltado para a preparação para o concurso da Universidade Federal da Bahia. Nós estamos tratando do Regimento Geral da Universidade Federal e nas lições de hoje nós falaremos do título concernente ao regime disciplinar. Olha só, quando nós tratamos de um regime disciplinar, o que nós precisamos entender é que ele está intrinsecamente atrelado à ideia atinente à aplicação de penalidades. Esta é a palavra-chave. Falou em regime disciplinar, eu estou falando de aplicação necessariamente de uma situação relacionada a uma penalidade. O que nós devemos observar aqui envolve o seguinte, devemos notar que esta penalidade pode ser aplicada tanto aos integrantes do corpo docente quanto àqueles que são representantes ou integrantes do corpo técnico, administrativo ou ainda àqueles integrantes do corpo docente. Qual é o cenário então que aqui se estabelece? Quando nós raciocinamos este regime disciplinar, nós temos uma análise em dupla e depois uma análise unitária. O que eu quero dizer com isso? Que o regime disciplinar com a consequente aplicação de penalidades pode envolver o corpo docente, inicialmente, e o chamado corpo técnico administrativo. Ora, ora, quando eu falo em corpo docente, nós precisamos lembrar que se trata dos professores, enquanto que o corpo técnico e administrativo nós temos os servidores. Aqui é importantíssimo verificar o tipo de relação existente entre os integrantes dos corpos com a universidade. Aqui existe uma relação, uma disposição atrelada ao pessoal. Então existe aqui uma relação funcional, ou seja, os integrantes do corpo docente e os integrantes do corpo técnico e administrativo, eles trabalham na UFBA, estão sujeitos a um regime disciplinar específico. Isso nós devemos também vislumbrar quando acontece com os integrantes do corpo discente. Ora, quando eu falo em corpo discente, vamos lembrar que nós já estamos falando dos alunos, alunos regularmente matriculados em cursos de graduação, ou de pós-graduação e estricto senso. Ou de pós-graduação e estricto senso. Então, o que é que nós devemos observar? Nós devemos notar o seguinte, se liga, olha só, esses integrantes do corpo discente, eles também estão sujeitos ao regime disciplinar, só que aqui decorre de uma relação estudantil. A relação existente aqui já é uma relação estudantil. O que não pode esquecer é, nos dois casos, existe um vínculo específico desses corpos com a universidade. Então, nós estamos falando de um poder de aplicar penalidades, que é desdobrado na ideia de um poder disciplinar. Bom, é neste cenário, então, que a gente chega à conclusão que o regime disciplinar, ele é aplicável aos integrantes do corpo docente, professores, integrantes do corpo técnico-administrativo, servidores, e integrantes do corpo discente, portanto, relacionado aos alunos. É nessa linha que a gente precisa separar as penalidades que são aplicáveis ao primeiro grupo e as penalidades que são aplicáveis aos discentes. Então, a partir deste cenário, que a gente passa a efetuar aqui, a partir de agora, uma análise individualizada. Então, nesta análise individualizada, o que nós devemos observar no primeiro momento são as penalidades aplicáveis aos integrantes do corpo docente e do corpo técnico-administrativo. Então, quais são as penalidades que são aplicáveis? Só que, neste caso, essas penalidades aplicáveis, elas devem ser levadas em conta aqui quem serão os destinatários. Quando nós falamos dos integrantes do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, o que nós devemos levar em conta aqui é a situação atinente ao seguinte. As penalidades aplicáveis são nós temos a ideia de advertência, além da advertência e da suspensão, nós temos a que se refere o ponto de número 3, e o ponto de número 3 envolve a destituição de cargo de direção, destituição de cargo de direção, que é a ideia de cargo de confiança, ou destituição ou de função gratificada, que aqui a ideia é da função de confiança, ou de função gratificada, nós temos a ideia da demissão de cargo efetivo, nós temos a demissão de cargo efetivo, além de pensarmos nesta demissão de cargo efetivo, nós temos aquela relacionada à dispensa ao ocupante de emprego, dispensa ao ocupante de emprego público, e na minha concepção, se a gente for avaliar a questão técnica, por mais que se traga que é na forma da legislação, e a legislação aqui seria a CLT, não há sentido muito em falar desses núcleos de trabalho que são os empregos, porque eu estou diante de uma situação de autarquia federal, em que nós temos ou nós estamos no cenário de agentes estatutários, além de se poder falar na penalidade de exclusão. Na penalidade de exclusão, principalmente esses aspectos aqui, eles vão seguir diretamente a linha relacionada à lei 8.112, hipótese de advertência, de suspensão, de destituição, de demissão, e existe ainda uma possibilidade peculiar de exclusão. Aqui nós temos algumas características, tá? Chama a atenção para o seguinte, quais são as características que você não poderá se passar jamais? eu estou falando de aplicação de penalidade, então eu preciso necessariamente de um processo administrativo, obrigatoriamente de um processo administrativo, e neste processo administrativo deve estar assegurado o contraditório e o que é isso? É o direito que você tem de se contrapor a tudo aquilo que é levado ao processo ou pela parte adversária. Então, contraditório traz a ideia de contraposição, é a ideia de você poder se insurgir contra uma alegação feita a seu respeito. além do contraditório existe a ideia da ampla defesa que é o direito de você se valer dos diversos meios de prova que o direito admite. É a ideia de se valer dos diversos meios de prova e direito admitidos. Então, esse é o ponto do contraditório da ampla defesa. Lembro a vocês e por isso que a gente resolveu falar neste momento acerca do regime disciplinar que na aula anterior nós tratamos da unidade seccional de correção. Lembre-se que uma das observações foi que todos os processos disciplinares e todas as sindicâncias que envolvam a Universidade Federal da Bahia como interessada precisa ser desenvolvida nesta unidade seccional. Então, atenção aqui para o órgão que vai desenvolver ou que vai desenrolar esta sindicância ou este processo administrativo. Nós temos que os trâmites ele será desenvolvido através da unidade seccional seccional de correição. A unidade seccional de correição lembre-se que ela está vinculada é um órgão que está atenção ela está vinculada à reitoria. Então, faz parte da administração central. todo cuidado para este aspecto. Bom, ainda seguindo este roteiro nós precisamos saber quem é a autoridade competente para a aplicação dessas penalidades aos servidores e aos professores. Então, nós temos aqui uma situação relacionada ao seguinte uma situação relacionada à autoridade competente e quando eu falo em autoridade competente eu não estou dizendo se ele age bem ou se ele executa bem ou se ele executa mal as suas atribuições. O raciocínio não é isto. A expressão competente quer dizer o seguinte que cabe que compete que tem atribuição de quem tem atribuição dele. Então, o raciocínio é que a autoridade competente para a aplicação das penalidades é o reitor que é a autoridade maior ou máxima aí da universidade. Não estou falando do órgão, estou falando da pessoa, do reitor. Então, a autoridade competente a aplicar a penalidade é o reitor. No entanto, esta é uma regra mas toda regra que se preza possui exceções. as exceções as demais possibilidades. Então, quando eu falo em exceções eu estou falando na possibilidade de outras autoridades aplicarem sanções. Quais são essas possibilidades que estão relacionadas a essas exceções? Venha, 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 não pisque. Quais são essas possibilidades? Primeiro, quando se tratar das penalidades de advertência ou quando nós estivermos diante de uma suspensão de até 30 dias são as únicas que admitem a aplicação por outra autoridade. Perdão. Suspensão de até 30 dias neste caso nestas situações a penalidade ela pode ser aplicada pelos diretores das unidades universitárias. e o dispositivo continua e dos demais órgãos da universidade. Ora, 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 quando falo dos demais órgãos da universidade eu estou dizendo também que existe a possibilidade de se delegar para os dirigentes dos demais órgãos. essa é a ideia desde que se trate de advertência e de suspensão de até 30 dias. Essas penalidades são penalidades relacionadas aos integrantes do corpo docente e do corpo técnico administrativo. Atenção para uma análise individualizada de número 2. quando eu me refiro a penalidades aplicadas aos integrantes do corpo discente. Então, aos integrantes do corpo discente, ou seja, aos alunos, o que eu preciso saber é quais são as penalidades que em potencial elas poderão ser aplicadas. Primeiro, nós temos a possibilidade da aplicação da penalidade de advertência. Existe a possibilidade da aplicação da penalidade de suspensão. E existe a possibilidade de aplicação da penalidade de exclusão. São as três grandes possibilidades de penalidades que o corpo discente poderá sofrer. Seguindo este roteiro, o que é que nós devemos vislumbrar? Se eu estou diante de uma situação atinente à aplicação de penalidades, faz-se necessário ser concedido dois grandes direitos. Quais são eles? A ideia de um contraditório e a ideia da ampla defesa que nós falamos agora há pouco. Então, veja que a primeira diferença envolve as penalidades. Não existe demissão, não tem destituição, não tem aquela dispensa, agora tem advertência, suspensão e exclusão. Alain, eu estou me referindo à aplicação de penalidades. Ora, ora, ora. Se envolve a aplicação de penalidades, a gente já sabe que tem que ter processo administrativo. este processo administrativo, ele possui dois pilares. Faz-se necessário ser concedido o direito ao contraditório, alá, 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 o que é contraditório? O direito de você se contrapor, o direito de você se insurgir contra o que foi levado para o processo, contra você. É o direito de você se contrapor, de dizer o contrário do que foi dito ou o que foi alegado pela outra parte. Traditório. Existe o direito também, como nós falamos agora há pouco, de ampla defesa, que é a possibilidade de ser utilizado todos os meios de prova em direito admitidos. Tá? Em direito admitidos. Só que aqui nós temos para fins do corpo discente uma peculiaridade. se diz que de forma anterior à abertura do pátio, então de forma precedida à abertura do pátio, deve existir o que nós chamamos de abertura de sindicância. então antes da instauração do pátio, como é lá do processo administrativo disciplinar contra esses discentes, deve ser aberta a uma sindicância. Não esquecer, a palavra sindicância ela decorre, ela está relacionada a um processo investigativo, essa é a base, essa é a ideia da sindicância. O processo investigativo ele se pauta em dois grandes pilares, é a ideia de autoria, quem cometeu infrazela, e a ideia de materialidade, essa é a base de toda a sindicância, o que fez, é quem fez e o que fez, só que quando você fala dessa sindicância, que é um procedimento investigativo, eu preciso de pessoas conduzindo essa investigação, pessoas conduzindo essa investigação, essas pessoas estarão reunidas em algo que nós chamamos de comissão de sindicância, esta comissão de sindicância, ou nesta comissão de sindicância, caneta brega, deve, deve conter um representante, caneta brega, do corpo dissente, então, nesta comissão de sindicância, deve conter um representante do corpo dissente, mas imagine que eu estou diante da impossibilidade de conseguir impossibilidade, de conseguir essa representação, caso isso aconteça, deverá fazer parte desta comissão de sindicância, um servidor que pertença ao quadro de um órgão específico, ao servidor que pertença ao quadro da Pró-reitoria de ações afirmativas e assistência estudantil, de ações afirmativas e de ações afirmativas não pode esquecer desse aspecto, tá? Para a gente finalizar, nós precisamos saber quais são as autoridades competentes para a aplicação das penalidades aos discentes, toda a atenção para este aspecto, quem são, repetindo, quem são as autoridades responsáveis, as autoridades competentes para a aplicação das penalidades disciplinares aos integrantes do corpo dissente. Então, nós temos as autoridades competentes. As autoridades competentes vai existir uma variação e esta variação ela vai ocorrer de acordo com a penalidade. De acordo com a penalidade. Explico. Então, isso aqui, essa variação depende da penalidade. E aqui, toda a atenção, toda a atenção. Nós temos a penalidade de advertência. quando nós falamos de advertência, quem é que aplica essa penalidade? O coordenador do curso. Quando nós falamos do coordenador do curso, eu estou me referindo ao chefe do colegiado. Ele é o dirigente de um dos órgãos da universidade, da unidade universitária, perdão. Ele é o dirigente do colegiado do curso. Esta é a regra. Esta é a regra. só que eu gostaria que você deixasse aí um espaço nas suas anotações, seja aqui na parte do curso box, seja especificamente no seu caderno, no seu tablet, notebook, celular, enfim. daqui a pouco a gente chega lá. dois, penalidade de suspensão. Quem aplica? A aplicação ela é feita pelo diretor da unidade universitária onde o discente desenvolve a sua relação estudantil. Diretor da unidade universitária. O diretor da unidade universitária é o chefe da unidade universitária e essa é a regra. Só que aqui também aparece o ou. E porque aqui também aparece o ou. Atenção, o ou que envolve aqui os dois está relacionado a atos praticados ganeta brega fora do recinto fora do recinto ou seja fora da unidade universitária. se o ato foi praticado fora da unidade universitária as penalidades aqui envolvendo tanto a advertência quanto a penalidade de suspensão elas não 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 são aplicadas respectivamente pelo coordenador do curso e pelo diretor. então advertência e suspensão para atos que forem passíveis desta penalidade ou destas penalidades não serão aplicadas pelo coordenador do curso assim como não serão aplicadas também especificamente não 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 serão aplicadas especificamente também pelo coordenador e diretor será aplicado caneta brega será aplicado caneta brega porque quem aplica esta penalidade será aqui o pro reitor de ações afirmativas e de assistência estudantil será pelo pró reitor de ações afirmativas e de assistência estudantil isso só vale para as penalidades de advertência e de suspensão quando nós pensarmos por outro lado na penalidade de número 3 que é a penalidade de exclusão aí não tem para onde correr seja fora seja dentro do recinto da unidade universitária autoridade competente a autoridade competente para a aplicação da penalidade será o reitor ah não mas o reitor está viajando e você já sabe que existem substitutos adequados será o reitor e aqui é em caneta brega em qualquer circunstância quando eu digo em qualquer circunstância eu estou dizendo tanto para atos praticados dentro do recinto da unidade universitária quanto fora do respectivo recinto desta unidade universitária beleza galera então estas foram as disposições envolvendo o regime disciplinar da universidade federal da Bahia é isso aí galera estamos juntos rumo 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 a aprovação é isso aí galera temos que nos preparar de forma adequada para os concursos então toda esta previsão para o concurso da UFPA ela é fundamental para que você gabarite a prova no dia de sua respectiva realização valeu galera estamos juntos grande abraço e aí Obrigado.